Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, mais uma vez que eu tô trazendo pra vocês Call of Duty Black Ops 3, beleza? Galera, se vocês gostarem dos vídeos anteriores não se esquece de passar lá, curtir, comentar e compartilhar pra geral, beleza? Só que antes, confere esse vídeo, curte, comenta e compartilha pra geral Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever, beleza? Pra continuar vendo os novos vídeos que tá saindo do canal e os vídeos anteriores também, beleza galera? Muito obrigado por estarem assistindo o vídeo de hoje Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje também E eu espero que eu me dê bem dessa vez Agora, nessa partida, eu espero também que o meu time seja bom Porque não adianta levar o time nas costas, porque não é legal Então, bora aguardar Vamos ver qual é Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é Bora lá, bora lá Vamos ver qual é, qual é, qual é Primeiro Q é nosso Beleza, já começamos bem Os caras camperando aqui, mano Que isso? Os caras camperando, mano Para, velho De jeito não dá certo, não Os caras camperando Que falta de respeito é essa, velho? Esse cara nem sniper é, mano Já começa por aí Ah, merda Caramba, mano, meu time é uma bosta Na boa O cara não é tão apelão assim Parece que quanto mais você pede Mais um time tem Vou trocar de arma Ficar na mesma não dá certo Voltar aqui Ó, tem ninguém indo pra cá Tem ninguém indo pra cá Os caras morrem de bobeira Foi Não, os caras não ajudam, mano Os caras fode o time inteiro Desse jeito 15 a 25, mano Olha pra isso Que vergonha Os caras também só estão camperando Os caras só estão camperando Incrível Ó, olha lá O maluco é camper, mano Tem que vir aqui na mira já Ó, dois ainda Dois ainda Tem que vir por trás Por trás Play Ah, caralho, velho Se foder Mano Cadê a porra do meu time, velho Caraca, mano Dei 50 atirando nos caras E o cara não morre Que isso? Ah, mano Para, velho Que isso Nossa, na boa Deixa eu ir Merda, mano O cara sempre Nossa, os caras estão fismando Em camperar, hein Caralho Pariu, velho Sério mesmo Sério mesmo Caraca, velho Sério mesmo Ah, mano É mentira, velho Ah, agora é que acabou mesmo Agora é que acaba Nossa Que merda Partiu da bosta Mano O time é uma merda No time é uma merda Nossa, quanto mais você pede Mais vem O time é uma merda O time é uma merda O time é uma merda Na boa Na boa Eu vou até gravar outra partida Porque, mano Decepcionante essa aqui Na real mesmo Que bosta Galera Voltamos aqui Mais um time é uma merda Mais um time deathmatch Beleza Então, bora lá Ver qual é Desse aqui Eu nem vou falar nada Referente ao time É, né? Foda da merda Vou pegar um puta jato Que lindo Que vixão Tá um time inteiro atrás de um maluco só Beleza Os caras conseguiam Estavam 4x0 Os caras conseguiam empatar Os caras estão fodendo Os caras estão fodendo Insatisfações Pécnicas Não Maldita hora Que se vai carregar O outro O que é isso? O que é isso? O que é isso? UAV departando A1 UAV inbound Dava pra ter pegado mais um UAV inbound Caraca, velho, esse cara parece Fizendo uma voadora Beleza, tamo bem, tamo bem Fizendo uma voadora Que merda, que merda Ah, eu queria ter matado os dois Fizendo uma voadora 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 Caraca, velho Caraca, velho Aquele ali não tinha nem chance Aquele ali esquece Assistência Fizendo uma voadora 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 Porra Porra Fizendo uma voadora Fizendo uma voadora Fizendo uma voadora